Música Fala Vascaíno! Fala Vascaína! Tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas. Vídeo objetivo para a gente falar do nosso amor em comum, o Clube de Regatas Vasco da Gama, e para dar ênfase aí às principais notícias do Vascão. O seguinte, conhecemos hoje o nosso adversário na primeira e na segunda fase da Copa do Brasil. Tomamos conhecimento aí sobre a situação do interesse do Vasco da Gama aí no Diego Valois. O Vasco disposto aí a pagar um caminhão de dinheiro aí por esse jogador do Taleres. Outros jogadores aí na mira do radar, um lateral direito, foi oferecido ao Vasco da Gama. E a gente vai falar aqui sobre a preparação do Vasco da Gama para o jogo contra o Fluminense, porque hoje não teve folga. O jogo foi ontem contra o Nova Iguaçu, mas hoje todo mundo foi para campo, lá no Mané Garrinche, o Vasco ainda está lá em Brasília, para poder pegar no batente e fazer bonito no domingo. Bom, eu peço a você que não é inscrito para poder se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem aí o sininho. Bora falar aqui sobre o nosso Vascão da Gama. Vamos começar aqui com a Copa do Brasil. Hoje a CBF fez o sorteio, o Vasco da Gama vai enfrentar o Trem lá do Amapá, certo? O Vasco que já jogou com o Trem em duas oportunidades. Uma em 1953, a gente venceu por 5x0. A outra partida foi em 1987, vencemos por 2x0. O Vasco passando pelo Trem do Amapá vai enfrentar aí ou com o Tum Tum do Maranhão ou com o ABC do Rio Grande do Norte, certo? E o seguinte, galera, vamos ficar atentos aí porque o time tem que estar na ponta dos cascos. E por falar aí em conta dos cascos, a gente fala aqui sobre a preparação do Vasco da Gama aí para esse jogo contra a equipe do Fluminense. Após a vitória aí contra o Nova Iguaçu, a gente viu o Vasco da Gama simplesmente aí com um bom desenvolvimento dentro de campo. Hoje, a gente viu aí os goleiros do Vasco da Gama treinando, fazendo um trabalho árduo lá no Mané Garrincha. O Vasco ainda está em Brasília. E o nosso treinador, aí o Maurício Barbieri, tem algumas dúvidas aí para essa partida. No gol, vai o Léo Jardim ou o Ivan para ser titular? Deixe a sua preferência aí nos comentários. O Vasco também tem outra dúvida ali no meio campo, né? O Alex Teixeira ontem colocou uma dúvida aí, uma pulga atrás da orelha aí do treinador Maurício Barbieri. Com quem será que ele vai? Com o Alex Teixeira ou com o Nenê? Situação aí da continuidade do De Luca? De Luca continua no meio campo? Ou simplesmente o Rodrigo retoma a vaga aí de titular? E a situação do Figueiredo, correndo aí contra o tempo. Figueiredo não viajou, ficou aqui no Rio de Janeiro fazendo tratamento intensivo para poder enfrentar a equipe do Fluminense. Bom, sobre a situação aí envolvendo reforços no Vasco da Gama. Primeiro a gente vai falar aqui sobre a situação do garoto Andrei, porque ele está dando o que falar. O Andrei foi vendido lá para o Chelsea, apesar de ter feito um contrato longo aí com o Chelsea, o futuro dele é incerto lá na Inglaterra. Isto porque ele não conseguiu aí o visto de trabalho. Há uma parte aí dos jornalistas dizendo que o Vasco teria a preferência para a contratação aí do jogador, o Andrei Santos. Que haveria uma cláusula contratual que se ele não arrumasse visto ficaria aqui até em junho. Porém, hoje já saiu outra informação dizendo que o Chelsea não tem interesse de emprestá-lo para clubes da América do Sul. Cada hora jornalista falando uma coisa. Mas eu creio que deve existir essa cláusula aí de preferência, sim, ao Vasco da Gama para que a gente tenha o Andrei. Certo? E a gente continua falando aqui porque hoje pegou a gente surpresa, porque o Vasco está muito bem aí nas laterais. E foi oferecido para o Vasco aí o jogador do time, o mesmo time lá do Riteg, do atacante, o lateral direito Lucas Blondel. Isso mesmo. Ele foi oferecido ao Vasco e ele já foi cogitado já tanto na equipe do Grêmio como também na equipe do Santos, certo? O pessoal fala muito bem aí desse jogador. E para a gente poder finalizar aqui a situação do vídeo, a gente vai falar sobre a situação do Diego Valois. Por quê? O Vasco ofereceu um caminhão de dinheiro aí para o Diego Valois. Vamos colocar aqui com fonte, bonitinho. Vasco fez uma nova investida por Diego Valois, diz imprensa argentina. Isto mesmo, o Vasco faz uma nova investida pelo atacante colombiano Diego Valois, de 26 anos. E dessa vez aí, olha só, o Vasco deixaria 50% lá com o Tucumã, perfeito? Com o Tucumã não, com o Vélez, com o time dele lá e simplesmente errei tudo. Não é o Taléres, o time é o Taléres. Taléres, é que é muito clube na Argentina para ele se acostumar. Vamos lá, o Taléres. O Vasco deixaria 50% com o Taléres. Esquece Vélez, tá? E Tucumã, isso é outra coisa. O Vasco deixaria 50% com o Taléres. E o Vasco ofertou 3,5 milhões de dólares, cerca de 18,1 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos do jogador. Cara, é um caminhão de dinheiro por esse jogador aí, o Diego Valois, certo? Jogador atacante aí. E o seguinte, cara, você, torcedor do Vasco, acha que vale a pena? Ele jogou bem, a Libertadores ano passado, coisa e tal, tem números bons lá no Taléres. Agora sim, certo? Então, vamos ver aí como que vai acabar essa situação. Lá na Argentina, o pessoal fala que é uma questão aí de paciência, certo? Haja vista aí que não apareceu proposta nenhuma aí pelo jogador Diego Valois até o presente momento. O presidente chegou a cravar ele lá do Taléres. Na Alemanha, não teve proposta nenhuma, nenhuma, até se falou de Corinthians. Nada, nada, nada. Tem a pressão aí do jogador, então fortes indícios aí de que Diego Valois pode pintar aí por um caminhão de dinheiro no Vasco da Gama. Certo, pessoal? Agradeço aí pela atenção de vocês, Vasco neles e a verdade, ela prevalecerá. Valeu.